Olha aí, pronto, pode dar a mão pra ela, isso, seguinte, amigo, presta atenção, ela, ela, ela faz parte de um trigêmeo, ela e mais dois irmãos, como é que fica aí? Ah, como é que fica, nego? Ah, então esquece, né? Ah, largou da moça, ficou com medo? Tem que enfrentar as feras, meu. Não, se ela tá falando que eles são dois grandões, eu não vou. Hein? Se eles vierem na minha direção, eu vou fazer o quê? Eu vou sair correndo. Canta com eles. Ué, você não sabe falar pros irmãos, desculpa, meu amigo, ninguém manda você ter uma irmã tão bonita, tão maravilhosa. Aí você tem que falar isso pra ele. Se você tivesse uma irmã com a cara do Raul Gil, eu nem chegava perto. Não é isso que você tem que falar? É. Hein, Verônica, o que você acha? Eles são bravos, Verônica? Eu acho que eles têm que conquistar os irmãos primeiro. E o pai, você tem que conquistar os irmãos. Olha, nego, véi, é melhor você desistir, viu? Tô vendo. É melhor você desistir e ficar do lado da Daí mesmo. Senta lá, Verônica, e você vai cantar que música? Vou cantar a frisson do Tunai. Maestro Música Meu coração pulou Você chegou, me deixou assim, com os pés fora do chão. Que sei que bom, parece, enfim, acordei. Pra renovar meu ser, voltava mesmo chegar a você. Assim, sem avisar, pra acelerar. Um coração que já bate pouco De tanto procurar por outro Anda cansado Mas quando você está do lado Fica louca de satisfação Solidão nunca mais Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Me sente, sou Eu nunca vi nada igual De repente Você surgiu na minha frente Luz cintilante Estrela em forma de gente Invasora do planeta amor Você me contou Me olhar Me tocar Me faz sentir Que hora Que hora Agora Tá sentir Pegue as mãos em cima Você caiu do céu Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Me sente, sou Eu nunca vi nada igual De repente Você surgiu do céu Você surgiu da minha frente Eu nunca vi nada igual Me senti Quero olhar Eu agora Quero olhar Da gente Me olhar Me tocar Me tocar Me faz sentir Aguinaldo Timóteo Aguinaldo Timóteo Aguinaldo Timóteo